oi gente aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma game play para o canal lw games é rapaziada hoje aí de américa trucks simulator américa trucks simulator aí trazendo pra você aí a dlc washington né galera a dlc washington trazendo aí é a nossa série explorando a américa explorando a américa aí a dlc washington beleza gente então nós vamos aí uma viagem rápida eu peguei uma viagem carga rápida aqui né galera rápido aqui então peguei uma carga de vôlego compressor nós estamos em tacoma não esquece que eu hoje bacana demais lindão é melhor hein nós vamos sair de tacoma e vamos até aqui mas aqui não tem estado de vôlego o rosto tá galera vamos lá vamos perigir é o carro já está aqui preparado olha que bacana olha que bacana hein galera ó que bacana hein legal ah não calma hein vamos ligar só isso isso é beleza olha que é legal a saída que é não fico perdido com essa saída aqui galera opa é aqui mesmo a saída vamos lá galera vamos pegar essa estrada aqui e eu queria aproveitar o embalo e fazer aquele convite que eu sempre faço aí pra todo mundo opa, calma lá o portão fica né vou convidar você a se inscrever no nosso canal clicar no sininho pra receber as notificações vou convidar você a se inscrever no nosso canal inscreve aí clica no sininho marque todas e não esqueça também aquele like pra ajudar o canal que a gente precisa ajuda demais isso ajuda muito o canal compartilha também a ideia aí pra pessoal os amigos e companheiros é ou não é? tá vamo lá estamos a caminho aí vire a direita e depois continue a direita que cidade e que nome não? continue a direita e depois vire a direita nós estamos virando a direita gente a viagem é curta não é uma viagem muito longa só 169 milhas nós temos que rodar agora vai fazer essa entrega ali será que eu vou deixar eu ir? vai, deixou a gente pôr o carrinho ali eita balança hein? mais uma balancinha pra poder a gente parar recalculando a rota aonde que é a balança? aonde? mas nada pra parar na pé direto? vambora é só dar domine já né? pra mim eu tinha que parar na balança continue a direita e depois pegue a saída a direita vamos sair a direita pegue a saída a direita mantenha-se a direita gente essa America Truck tá lindo hein tá lindo essas DLCs uma mais bonita que a outra que tá saindo hein tá lá em DLCs gente tá vindo aí a nova DLC o TAR para a America Truck Simulator então gente se prepare aí tá vindo mais uma DLC de expansão acredito eu que já seja pra vencer 1.36 né? mantenha-se à esquerda podia ter que seja contra 36 aí essa da DLC né galera mantém-se pode ter que mais baixo a gente é mais baixa Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Lembrando da nossa programação E eu queria já pedir desculpa Eu tô falando até nesses últimos vídeos Que eu tô lançando agora Gente eu tô desde sábado Sábado foi Dia 6 Acho que foi dia 6 né Na verdade Último sábado aí Sem tá postando vídeo Sem tá gravando vídeo Porque o computador meu deu problema E a faca de vídeo que eu comprei Não fui aceito pela minha placa-mãe Final da história A placa de vídeo tava com um probleminha Eu consegui arrumar um amigo meu Técnico que com atenção Conseguiu consertar pra mim E a placa-mãe minha tá morrendo Mas tive que comprar uma outra placa E que demorou demais pra poder liberar Então eu fiquei sábado e domingo Na verdade até tentei gravar No sábado e domingo Só que a placa de áudio tava cheando muito Da minha placa-mãe Então o que que eu fiz Eu... Na segunda e na... né Eu pesquisei a placa na terça Fui lá buscar a placa-mãe nova Só pro meu computador Já levei a placa de vídeo pra dar manutenção Ontem A parte da manhã Ontem foi terça-feira Ontem é quarta né Quarta-feira É... Eu já liberei aí A plaquinha aí A tolavinha em folha Tá funcionando Um gráfico bacana demais Então... É... Eu peço desculpas esses dias Só deixamos o canal sem vídeos aí Tá galera? Acredito eu que agora Daqui a frente Hoje eu tô fazendo até um vídeo assim Fora do horário Que era pra ter gravado Uma gameplay De outro jogo né Que não seja Simulador Ou seja O Euro Truck O America Truck O MSI Acabou que eu tô entrando aqui Com o America Truck Hoje também Eu vou estar postando Um bocado de vídeo Hoje galera Hoje vai postar uns Quatro vídeos aí Pra repor esses dias Que eu não postei vídeo Que é segunda Terça e quarta Aqui De hoje De quinta né Então eu vou estar tentando gravar aí De três a quatro vídeos De três a quatro vídeos Tá gente Eu tô falando quatro vídeos Mas são de três a quatro vídeos Que eu tô postando aí Beleza? Então... Agora nós estamos com o computador Novinho em folha Bacana Funcionando perfeitamente É... Estou mexendo aí Na placa de áudio Configurando aí Tá dando um pouquinho Mas o meu microfone É que tá ruim Já tô olhando Outro microfone Para a compra Na verdade Eu até tenho mais microfones Eu vou até testar outro microfone aqui Eu até tenho mais microfones Eu vou testando eles aos poucos Ah lasqueira Passagem direto Beleza Entendi A minha tinha que parar aqui na balança de novo Vai passar direto Então tá aí galera Nós estamos aí Todo vapor aí Investindo no canal Para vocês Melhorando a qualidade de vídeo Vamos melhorar agora a qualidade de áudio também Fazer um áudio bem bacana Né? Trazer algo bem Bem bacana para vocês aí Aos poucos a gente vai mexendo aí E desde já Já agradeço esse carinho Que vocês estão tendo com o canal Beleza? Faltando aí 65 milhas Para a gente estar chegando aí Olha o nosso destino Com esse rolo compressor aí Não dá nem para ver Tá noite né? Tá escuro Tá escuro Vem sopa É ó Ó Ó Ó Ó E aí 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 Este acidente que é polisão Rapaz Cês viram ali que só são polis Mantenha-se à direita Vamos manter à direita Vamos descer na seia E aí 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 Se inscreva no canal. Continue à direita e depois continue à esquerda. Mantenha-se à esquerda. É bem complicado isso aqui. É, chega o nome de Cidiaquim, né galera? Não te engano é nome de Cidiaquim. Cidiaquim 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 Obrigado.